Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E já que a Honda apresentou a Broiz 160 2022, por que não trazer um comparativo entre a NXR 160 Broiz e a Yamaha XTZ250 Lander? E caso você ainda não me conheça, eu sou o Ronaldo Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Ronaldo 242. E para você conhecer todos os detalhes, além é claro das fichas, cores, preços e consumos, assiste esse vídeo até o final, deixa o like, sem relação, vamos para o vídeo. No quesito design, são motos bem opostas, não é verdade gente? São extremamente opostas uma da outra. Uma é um pouquinho mais simples, outra é um pouquinho mais robusta, mais completa. Acho que a única coisa onde se assemelham são os pneus e é claro os freios, já que ambas são freio a disco, tanto na dianteira como na traseira. E vamos às fichas! A Broiz tem um motor OHC monocilíndrico refrigerado a ar de 162.7 cm³, com a potência de 14.5 cv a 8.500 rpm na gasolina e 14,7 cv a 8.500 rpm no etanol. Torque de 1,46 kg a 5.500 rpm na gasolina e de 1,6 kg a 5.500 rpm no etanol. Torque de 2,1 kg a 6.500 rpm, tanto na gasolina. Como no etanol, câmbio de 5 marchas e o tanque é um pouquinho melhor, de 13,6 litros. Questão de ficha, claro, o Lander é bem melhor né gente? Só que não podemos esquecer que a Lander é uma 250 contra uma 160. Seguinte, motor, a Lander tem um motor muito bom, mas esse motor 160 dá conta do recado quando o assunto é a Broiz 160. Ela não é uma moto muito manca, ao contrário do motorzinho 150 que deixava ela um pouquinho meio manca, não é verdade? E vamos aos freios e pneus. A Broiz com disco de 240 mm na dianteira e o pneu é o 90-90-19. Já a Lander tem um disco de 245 mm e o pneu é o 80-90-21. Na traseira, a Broiz conta com um disco de 220 mm e o pneu é o 110-90-17. Já a Lander tem um disco de 203 mm e o pneu é o 120-80-18. São especificações bem próximas, não há uma grande diferença. Acho que a maior diferença é que a Broiz tem um aro 19 na frente e a Lander é um aro 21. Enquanto na traseira a Broiz tem um aro 17, a Lander tem um aro 18. Quanto às cores, a Broiz está disponível em três cores. A preta, a vermelha e a branca. Já a Lander está disponível em três cores também. Azul sólido, a bege e a preto. E aí, quer saber o preço dessas duas motos? Assista o vídeo até o final. E pessoal, tá curtindo esse vídeo? Deixa aquele like, gente. Se inscreve no nosso canal. Toda semana tem vídeos novos para vocês. Além, é claro, dos nossos comparativos. Todas as novidades que forem surgindo, eu irei trazer para vocês. Tá ok? E se você tem o TikTok, me segue lá, gente. Nossa página já está quase em 30 mil. Seguidores, já pensou? Graças ao meu bom Deus, estamos crescendo bem rápido. Só posso agradecer a todos vocês que me seguem lá no TikTok. Caso você ainda não tenha o TikTok, baixa lá e usa o meu código de convite, gente. Vai me ajudar bastante. Tá ok, pessoal? Então, vamos aos preços. A Broz 160 tem um valor sugerido de R$ 14.600,00. Enquanto a Lander tem um valor sugerido de R$ 19.990,00. 20 pila, né? Meu amigo. Cara, né? É o seguinte, gente. Aqui é mais da paciência. Se você está apressado e quer a moto logo, então, Broz 160. É um pouquinho mais barata e é uma moto muito boa. Se você tem um pouquinho mais de paciência e está juntando dinheiro, XTZ Lander é uma moto bem mais completa. Não é verdade, gente? É uma moto bem mais robusta, bem maiorzona. E é uma moto muito bonita. Principalmente quando você equipa, meu amigo, fica top demais. Aqui, meu amigo, é o seguinte. Quando for chegar na nossa cidade, eu creio que Broz vai chegar na casa dos R$ 18.000,00, R$ 19.000,00. Já a Lander vai chegar na casa dos R$ 25.000,00. R$ 24.000,00, R$ 25.000,00. Eu creio, né, gente? Diz aí nos comentários. Quanto está a Lander na sua cidade? E vamos às dimensões. A Broz tem um comprimento de 2,6 metros. A altura de 1,35 metros. A altura mínima do solo de 24,7 centímetros. E a altura do assento de 83,6 centímetros. Já a Lander tem um comprimento de 2,15 metros. A altura de 1,21 metros. Interessante. Ela é um pouquinho mais baixa do que a Broz. Já pensou? A altura mínima do solo. Aqui ela é um pouquinho mais alta. É de 27 centímetros. E a altura do assento de 87 centímetros. É uma moto bem alta, né? Para você que é um pouquinho baixinho, vai ficar complicado subir nessa moto. E vamos à parte onde vai doer no seu bolso. O consumo. A Broz, por ser um motor menor, ela tem um consumo de 35 km por litro na gasolina, segundo o site motociclismoonline.com.br. Já a Lander tem um consumo de 30 km por litro, segundo o site autosport.globo.com. E vamos à minha opinião. Duas excelentes treios, gente. Eu posso lhe garantir com certeza. Com qualquer uma dessas motos, você estará muito bem servida. Lander é uma moto bem mais completa, né? Uma moto muito bonita. Esse protetor da suspensão dianteira dela é muito bonito, né? Dá aquela impressão que ela tem a suspensão invertida, não é verdade? Já a Broz, esse protetorzinho é feinho, né? Pessoal, isso é a minha opinião, viu? Eu nunca achei esse protetor sanfonado bonito. Mas tem gente que gosta. Aqui mesmo na minha cidade, tem bastante gente que compra e coloca nas titãs. Eu não faço ideia do porquê, mas tem gente que gosta disso aí, né? Eu mesmo, pessoalmente, acho feio. Dona Honda colocou essa coisa aí, então vai do gosto. É do gosto de cada um, não é verdade? Mas a Broz, recentemente, com essa atualização, ficou uma moto bem mais encorpada, bem mais bonita. Saiu aquele exagerado número 160, né? Que, na minha opinião, ficou um visual bem mais limpo, mais bonito. A Lander é uma moto também excelente, né? Top demais essa moto. A Uncas ressalva que eu faço é o seguinte. Broz 160, na BR, numa velocidade meio alta, você sente que ela é muito leve, ela começa a balançar. Já a Lander, por ela ser um pouquinho maior, esse motor também um pouquinho maior, dá um pouquinho mais de segurança em BR. Já a Broz, meu amigo, em BR, ela é um pouquinho perigosa. Mas, estrada de chão, meu amigo, Broz é um sucesso, é muito boa em estrada de chão. Então, nessa questão, é mais gosto e, é claro, seu bolso. Se você tiver um dinheirinho mais, Lander. Se você tiver um dinheirinho menos, Broz. E, então, diz aí nos comentários, qual das duas você prefere? Honda NXR 160 Broz ou Yamaha XTZ 250 Lander? Então, pessoal, muito obrigado por me ouvir. Até agora, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho